E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o outro brother Vitor Oliveira. Vamos hoje continuar aqui de onde paramos anteriormente no jogo Ghost Recon Wildlands aqui no canal Stargaming. Muito obrigado pelas novas inscritas no canal, pelo apoio de todos. Quero agradecer também vocês aí que comentaram no vídeo anterior, que curtiram, deram o seu like. Muito obrigado. Espero que vocês continuem nos apoiando por muito e muito tempo. Galera, vamos iniciar aqui mais uma campanha, mais uma missão aqui. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aí, deixe seu like no vídeo, comentário, clique no sininho lá em cima para receber notificações de vídeos novos no canal. E tamo junto, galera. Vamos crescer cada dia juntos aí fortemente. Vamos aqui para, deixa eu ver. Vamos aqui, ó. Informações importantes. Investigação de Itacoa. Investigue essa informação importante para desbloquear uma nova missão. Então, beleza. Temos que concluir esses pontos amarelos para desbloquear uma missão para o modo campanha, galera. Então, vamos lá. Eu ia pegar a moto, ele não ia pegar a moto, não. Vamos de carro mesmo. Vamos. Segura aí. Eu dirijo. Esperando os Broders aqui entrar. Beleza. Partiu. Um bandido, ó. Disparar. Entendi. Não te fala, não te fala, mano. Tira os carros. Ih, eu peguei um carrinho aqui, ó. Atenção. Patrulha da unidade lá adiante. Calma aí, calma aí, calma aí. Não temos pânico. Vamos deixar o marcador para os rebeldes pegarem os suprimentos depois. Marcar mais um aqui. Show. Agora, vamos pegar esse veículo aqui. Esse carro aqui é muito show, cara. Olha só. É muito maneiro esse carro. Eu não sei se vai acabar de todo mundo aqui, não, mano. Não vai acabar de todo mundo, não. Entrou o maluquinho ali, beleza. Vai, te encontro depois. Beleza, então. Vamos partir aqui, galera. Cara, esse carrinho é muito da hora, cara. Olha só. Muito massa, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O carrinho corre, hein? Não vai pagar, não. A direção dele é muito boa também. Bom, estamos em Pucada. Vocês conhecem aquele irritante do DJ Perigo na Rádio Santa Blanca? A Activity determinou a localização da estação principal dele para Pucada. Então o próprio Perigo deve estar próximo. O que queremos com ele? Precisamos que você use seu charme único para convencer o DJ Perigo a transmitir um discurso de Bach e Katari. É uma ação que vai tanto valorizar o perfil de Katari quanto fazer o cartel ficar mal. Persuadir, mudar e influenciar, hein? Sem pistas da localização do perigo? Ainda estamos procurando, mas nem sabemos como é a cara dele. Procure por informações. Encontre, use-o. Eu aviso você se a gente conseguir determinar a localização da estação de rádio. Mano, olha só onde eu estacionei aqui. Vou ficar aqui tranquilamente. Eu vou deixar esse mini carro aqui, esse bug. Vou deixar esse carrinho aqui, mano. E a missão é logo aqui na frente. Beleza. Ih, caraca. Se esconde, se esconde, mano. O cara parece que a gente não viu ali já. Vamos usar nosso drone aqui, mano. Opa, ali, ó. Veja o segundo alvo. É o alvo número 3. Estou vendo dois narcos aqui. O ponto de checagem. Mano, tem que ter trator aqui, ó. Ó, tem um bandido aqui nesse carro aqui, ó. Pô, se tiver só esses três malucos aqui, mano. Tranquilo. Caraca. Esconde, esconde. O maluco ali quase não viu, mano. Olha aí que tinha bandido aqui no carro. Ó, os caras marcaram mais dois aqui, ó. Hum, tem muito mais de dois aqui. Tem mais quatro aqui, mano. Bom, vou ter que fazer o seguinte, galera. Essa província é parte da operação de influência do cartel. Sua máquina de propaganda. Devemos nos familiarizar com o seu M.O. O homem no topo é El Cardenal. Um padre excomungado que se tornou defensor da Santa Muerte. Ele também deve ser o conselheiro espiritual. Espere. Caraca. Olha o atirador, mano. O cedente está acabando. Tem cara de cima, cara. Cacete. Eu nem sabia que tinha um atirador aqui. Bom, tinha, né? Eu já marquei, matei ele. Uh, mano. O cara está fugindo, ó. Tem cara fugindo do carro ali, ó. Aonde? Ih, estou vendo, estou vendo. Caraca, mano. Corre, corre. Ô, filho da mãe, corre. Deixa eu pegar esse tirador aqui de Elite aqui. Cadê o filho da mãe? Está ali, ó. Granada. Mano, cadê o maluco, mano? Bota o cara aí, cara. Olha o seu focinho aí que eu vou te matar. Todos os padres gostam de ouvir sua própria voz, não é? Mas como diz o ditado, falar é fácil. O cardenal sabia que isso era verdade. Seu povo mal sobrevivia e ele queria agir. Ele precisava ajudar os necessitados. Ele não se importava com a origem do auxílio. Mas houveram outros que achavam que ele estava fazendo acordos com o diabo. Ele foi expulso. Perdeu sua família, seus amigos. O perdi o todo. Quando o encontrei, ele estava acabado. Eu o trouxe para o Santa Blanca para pregar a verdade da nova fé. Pois nós estamos casados com a morte desde que nascemos. E temos que amá-la mais do que amamos nossas vidas. Morte sagrada e abençoada. A deusa das trevas pode libertá-los da doença e do mal. Vocês oferecem seus corações e almas a ela? Ele me batizou na verdadeira fé. É o meu conselheiro. Minha consciência. A única pessoa a quem realmente confia o minha alma. Que louco, hein, mano? O cara vendeu a alma para o diabo. Depois que ele foi batizado, ele foi batizado pelo demônio. Vamos pegar os bandidos aqui, mano. Tem um atirador ali em cima. Opa! Caraca, mano. Toque de arma. Vou pegar apoio dos rebeldes aqui. Pô, não tenho apoio nenhum, mano. Tá trancado ainda. Abrir fogo. Tem que liberar, mano. Tem que liberar, mano. O cara não sai dali, não. Olha o homem que bala. Inimigo abatido. Isso aí, maluco. Isso aí, cara. Gostei, hein. Meus amigos agora ficam espertos, cara. Estão metendo bala no maluco lá, ó. Tô gostando, tô gostando. Tem um atirador aqui em cima. Tá com uma granada que vem, ó. Granada. Bom, se ele estiver lá, ninguém morreu. Tá com uma granada que vem, ó. E aí, eu vou pegar um atirador sobre a pele. Somos os verdadeiros masters do tatuagem mexicano e já aterrissamos em Bolívia. 7, o raio em um piel. Ei, achei um estojo de armas aqui. Esse documento menciona um capitão da unidade que envia prisioneiros para serem interrogados por Yuri e Polito. Esse cara deve saber onde os pombinhos estão, mas ele tá numa máscara de uma dificuldade. aqui, mano. Matar uma galinhazinha, né? Que adora matar uma galinha. Galinha preta. Galinha marrom. A inversão é que a galinha desaparece, mano. Do nada. Ó, os caras treinavam aqui tudo, mano. Olha só. Tá fora, hein. Estou deixando munição aqui no otário. Bom, já liberamos uma nova missão aqui, modo história. Cara, esse mapa é imenso, mano. Tem muitas missões aqui. Espera aí. Deixa eu ver a missão que foi liberada aqui, mano. É, comandante da armadilho. Descobrimos que um capitão da unidade, chamado Fuentes, trabalhou com um helicóptero. Porque é longe para voo. Interrogue Fuentes e veja quais informações ele pode nos dar. Vamos lá, meus brothers. Eu que boto. Galerinha, não esqueçam aí de acompanhar também o jogo do Metal Slug aí, que estão trazendo aí para o canal em breve aí. E até um episódio novo aí. Acompanhem lá, tá maneiro, tá bacana. Deixe seu like no vídeo aí também. Deixe seu comentário aí, que ajuda muito o canal. E tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado pelos novos inscritos do canal. Salve para vocês. Meus parabéns aí. Por fazer parte da família Stargame, pois nós somos uma família. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Pô, de helicóptero aqui, ó. Chegamos rapidinho, mano. Vamos a ter isso aqui agora. Calma, calma. Beleza, esta é a base da artilharia da Unidarn. Estamos atrás do capitão que está em contato com o Yuri Bolito. Precisamos dele vivo. Isso que é o problema. E, mano. Caraca. Fogo, fogo, fogo. Mente bala, mente bala. Mente bala nos caras, mente bala, mente bala. O delicóptero também é, mente bala. Mente bala, mente bala, mente bala. Só porque o bicho está feijando aqui embaixo. Morre, Felipe. Ih, estou botando fogo ali do papo. Caraca, um maluco. Queimaram o carro lá. Vamos sair daqui, mano. Vamos, porque eu estou feijando o que ele dá. Mano, calma aí. Localize o capitão da Unidade de Drone. Beleza, vamos meter o bando aqui. Pô, tomar que o cara ali não fuja não, mano. O que está aqui atrás, mano? Temos um homem embatido, porra. Mataram o meu amigo, peraí. Avisamos que os repostos já vieram em caminho. Caraca. Pode deixar, cara. Segura as pontas, eu estou indo para aí. Eu vou nele já. Dá cobertura aí, mano. Isso aí. Beleza. Valeu, cara. Dois caras, ali, ó. Pronto. Já eliminamos a... Opa, tem mais que eu. Morre, infeliz. Lima, estou chamando reforços aí, ó. Estão chamando reforços. Vou tentar usar o Drone aqui de novo. Opa. Quem são esses aqui? Civis. Não, civis? É, civis. Peraí. Mano, tem mais gente aqui? E tem muito mais, cara. Peraí. Estou pedindo por... Homem ferido. Caraca, mano. Puta que pariu. Ah, morri, cara. Bora, bora. Ressuscita aí. Aguenta aí, estou indo. Pô, o cara não me ressuscitou, mano. Pô, tá de brincadeira, cara. Pô, o cara teve me salvado ali. Beleza, galera. Vamos continuar aqui. Agora vamos tentar chegar com mais tranquilidade. As cautela, né? Franco atirador, no topo da torre. Pô, a bateria do Drone está acabando, mano. O que é isso? Ah, não. É o sinal, cara. Não é bateria, não. Não pode ir muito longe, não. Beleza, vamos lá. Daqui a gente consegue já pegar aquele cara ali em cima, hein. Tem uma posição boa aqui. Foi aqui atrás da paradinha ali do metal, mano. Vejo um capanga da unidade. Onde você viu eles? Dentro do bunker. Beleza, esta é a base da tiraria da unidade. Estamos atrás do capitão que está em contato com o Yuri Bonito. Precisamos dele vir. Entendido. Porra. Vamos tomar um banhozinho aqui para mergulhar. Vou apostar um pouco, né? Tem que apelar esse cara aqui, mano. Então, ele não sai dali na posição. Não sai dali. Pô, está andando, está andando, ó. Isso que é morte. Para baixo, eles vão ver você. Pô, tem que colocar urgentemente um silenciador, cara. Nessa... Nessa sniper minha aqui, mano. Deixa eu ver se eu tenho aqui liberado já. Pera aí. Novos equipamentos. Aqui, vamos ver. Editar. Acessórios, óculos, não. Ah, não. Isso aqui é do soldado, mano. Eu quero o do fuzil, cara. Ah, não. Isso aqui não é tirador de elite, cara. Isso aqui é de tirador de elite. Vamos editar a arma aqui agora. Parte. Pintura, não. Mira, não. Gatilho, não. Pente cano. Caraca, não dá ainda para... Escolher nada, cara. Aqui, ó. Silenciador. Agora sim, supressor, pô. Agora sim, mano. Posso escolher até a cor. Deixa eu deixar preto mesmo. Beleza. Agora fica bacana. Agora sim. Vamos tentar pegar o maluco ali, ó. Do outro lado. Cadê ele? Está aqui, ó. Tomou. Hostil abatido. Tomou tranquilamente, sem barulho. Perfeito, mano. Tem mais um maluco ali, ó. Esse aí está atrás da parada, mano. Está atrás. Beleza. Já que estamos mais próximos aqui, vamos usar o nosso drone aqui mais próximo, né? Para avistar mais inimigos. Ó, tem um prisioneiro aqui, ó. Vamos soltar eles para eles nos ajudarem também a derrotar Essas bandas de idade. Esse maluco aqui, ó. Tem pouco ali, só tem aquele cara, mano. Aqui em cima, não tem ninguém, não? Ah, não. Aqui em cima, você já fala. Ah, não. Tem um cara aqui em cima, assim, ó. Tem um atirador na torre. Tem um atirador, mano. Beleza. Vamos pegar aquele atirador primeiro. Para ficarmos tranquilos. Peraí. Tem uma boa visão aqui agora. Está se movendo, está se movendo. Opa, calma. Onde que ele vai, mano? Os parceiros ali já marcaram o maluco ali, ó. O cara já pulou a cerca, mano. O cara não é bobeira não, hein. Vamos salvar aqui o maluco. Esses caras aqui nos ajudam, mano. Beleza, calma. Está o drone mais uma vez. Se tem alguém aqui dentro. Não, ninguém. Aqui tem mais gente? Não. E só o maluquinho ali, o resto tudo civil. Opa, tem mais um aqui dentro, ó. Dois. Fora o atirador, fora aquele cara que está aqui dentro. E o outro aqui de cima. Tem um ali fora também. Estão vendo reforço, hein. Opa, que delícia, cara. Alva batido. Que delícia. Que delícia. Olha os rebeldes aqui, ó. Os parceiros. Eles mandam bala, cara. Ele não quer saber de nada. Olha. O cara xingando, viu, mano. O bandidão aqui correndo. Está nem me vendo, ó. Olha o bandidão aqui, ó. Não me viu, mano. Estou muito bonito, neguinho. Cadê o outro? Tem que pegar o atirador aqui de cima, cara. Eu estou vendo um estojo de armas. Vou pegar ele, quer ver? Ô, mano, o cara aqui. Morre o feliz. Eu passei pela merda ali agora, hein. Opa, tem munição aqui. Vamos recarregar. Beleza. Ih, estão vindo reforços. O bandidão, está aqui, ó. Respira, respira, beleza. Vamos prosseguir. Mano, tem muito bandido aqui, cara. Cadê o resto? Estão lá fora. Estão do outro lado, mano. Ó, chamaram reforços, cara. Tem que subir ali, mano. Tem que subir ali. Espera aí. Aqui, ó. Na minha cara. Coopera aí. Tudo saldrá bem. Como vai, pau no cu? Pendejo. Merda. Me mata agora mesmo. Não vou falar nada, carajo. A escolha é sua. Mas com dois sádicos como Yuri e Polito, um dia pode ser você pendurado no teto deles. Não pode confiar neles. Seria um alívio se eu tirasse eles da sua vida. Olha, não sou dedo duro, mas vamos dizer que sim. Eles me assustam. O problema é que nem estão em Itágua. Então chama eles de volta pra Itágua. Fala que tem uma entrega pra eles. Oi, Polito. Tem um cordeiro pronto pra entrega. Um borrego. Vale. Isso aí é o grande dedo duro. Tomou na cabeça. Vai dormir um soninho. Beleza. Nova missão, galera. No Amade, finalmente temos a localização de Yuri e Polito. A Activity cruzou as referências do GPS do carro com a descrição que você conseguiu com o prisioneiro. Eles estão em um pavilhão de caça. Os boatos são de que usam esse lugar para seus interrogatórios avançados. Nos envia a localização e vamos cuidar disso. Acabem com eles por mim. Façam com que sintam muita dor. Certo. Vamos focar na nossa missão. Beleza. Vamos atrás do Yuri e Polito. Missão da História. Beleza. Agora que nosso casal está voltando para Itaqua, tudo o que temos a fazer é descobrir onde eles estarão exatamente. A unidade está se retirando. Podemos prosseguir. Marcamos o mapa já? Marcamos. É melhor nunca voltar essa coisa. Mano, isso aqui é piloto de fuga, cara. Não diga não. Forma que apostar é que está indo para aマa. Vamos lá. E aahora, change-feure. 구i.com, ómate. Tá? Para as malas! Continuamos com a busca dos inimigos. Os soldados inimigos não vieron contacto e se retiraram. É hora de terminar a busca. Olha essa vista, galera! Olha lá embaixo. Muito lindo, cara. Vários detalhes da rua, olha só. Várias trilhas na montanha. Muito maneiro, cara. ... ... Calma, calma, calma! Caraca, camuflamos nosso helicóptero, ó, ninguém acha, ó, uma mata fechada aqui, opa, calma, vamos usar nosso trone, daqui a pouco, peraí, Tem mais um helicóptero ali na frente, enviando droga, vamos ver se tem algum inimigo aqui, ó, tem outro helicóptero ali, beleza, tem uns carneiros aqui, uns bodes, sei lá, Mano, acho que não tem nada aqui não, hein, vamos entrar na casa então, mano, Agora na cautela Calma, calma Caraca, mano, olha só que maneiro, parece aquela onça, cara, do Far Cry Prime, que eu tinha, a coruja também, cara, será que é alguma referência, cara, no Far Cry Prime? Pode ser, mano, pode ser, mano, ó, jacaré também, pode ser alguma referência aí do Far Cry, beleza, mano, opa, cara, eu joguei essa parte aqui também na beta, mano, Deve ter sido aqui que o Sandoval morreu, Bulman disse que mantiveram ele vivo por 48 horas, cuidado era durão, aguentou por muito tempo, sinto como se ele tivesse esperado nossa chegada e nos atrasamos demais, hora de acertar as contas Eu tenho que tomar cuidado aqui para não matar esse bicho Quem era você antes de me conhecer? Minha noção Mamacita, eu não era ninguém, nada, nem podia imaginar uma vida tão profunda, um amor tão pleno como esse que nós temos Ah, gordo, eu sinto mesmo, eu era minha pessoa quando te encontrei Bom, tem que matar o cara, mano Uma imagem desbotada, fora de foco, até que pude me ver através dos seus olhos Eu te amo, há pouco quando estava quebrando as mãos daquele homem, estava imaginando que ele tinha tentado te tocar Amor, você é tão ciumento Cada dedo que quebrava, era um castigo por um pecado que aquelas mãos tinham cometido contra você Mano, deixa eu ver quantos capangos tem aqui, tem um, dois, três, juntando com o cara ali em verde, quatro, com a mulher cinco Qualquer coisa Antes, quando você estava encharcando aquele homem com água, eu estava eletrocutando ele O maluquia fugiu, ó Alvo abatido Caraca, mano, sai daqui Morre Morre Perde o reforço, perde o reforço Caraca, morri, mano Que isso? Agora reforço, cara Revive aí Isso aí Vem, uma vez Isso É uma mulher, cara Por favor Você não pode me deixar Alvo abatido Caraca, morri de novo, mano Que isso, cara Perdeza, mano Vamos voltar aqui, então Vamos tentar pegar aqui a cara da metralhadora lá, ó Vamos tentar pegar a de snipe, cara Por aqui na great city Será que é isso? Ah, o que é isso? Que mentira? Isso que é blindado? Caraca mano, isso que é .50? A bala não acaba não, é infinita? Que merda é essa mano? A bala é infinita cara Caraca mano, batatinha assim Pô, mataram o maluco ali ó Mataram mais um Caraca, sai 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 Eu morri já era Geraldo está morto no time mano Caraca mano, o bicho não morre não Até que enfim cara Um ano para matar essa mulher Uma mulher é um homem sei lá Merda, ainda está doendo Isso aí mano, reviva os carinha aí Ah, pressa para que né? Reclama aí dos caras mano Valeu Reviva os maluco Ó tem mais um lá ó Fugiu Vamos atrás dela Ela gordona ó, filha da mãe Tem um que aqui embaixo Opa Peguei Yuri e Polito foram eliminados Beleza Desmantelando o cartel Opa Já tiramos aí do cartel aí Um dos chefões aí Da pirâmide deles ali ó O chefão é aquele careca ali com o círculo maior com certeza né E tem vários outros aí, tem a molezinha também ali Beleza, um primeiro já foi E aí Claro Eu me sinto bem pra caralho Ter acabado com aqueles dois bombinhos do mal também nos fez subir no conceito dos locais Entre em contato quando tiver alguma novidade Câmbio e desligo Já chegamos no nível 6 Eu tô gostando muito de jogar esse jogo aqui mano, tá muito legal Recomendo aí quem quiser comprar Quem quiser comprar sem dúvida Pelo menos eu tô achando muito bom Eu tô jogando modo história ainda né Modo co-op, modo multiplayer é bem melhor Beleza, vamos ver no mapa que é a nossa próxima missão Pô concluímos tudo aqui mano Vamos ver o que mais aqui pra fazer Bom, não tem nenhuma missão liberada ainda Temos que ir nesse pontos amarelo Pra poder liberar a missão do modo campanha Vamos ver Vamos ver isso aqui Eu vou pilotar Ô mano, entra aí logo Vamos nessa Vamos lá Olha só dür Mmmm Pode ver Hmmm Pôr E aí Aplausa está lenta, nunca vi Acelera meu filho Aí, enfim, chegamos Mete bala, mete bala em uma luta aí, ó M***, sem cala, madre, há um ponteiro em trocados juntos aqui, bota-se! Isso, m***! Que ruim, abre! Que ruim no bagulho, mano Peraí, cara, tem um cara aqui, não? O que estás esperando? Esperança, Santa Clara Eu encontrei algumas coisas que mencionam que o cartel construiu uma casa para o DJ Perico Beleza, vai conseguir, mano, o objetivo aqui, isso que eu queria Casa do DJ Perico Vá até a casa do DJ Perico, beleza Faça uma visita Em uma vila chamada Todos Santos, vamos ver se ele está lá Cara, eu meti o pé aqui, eu meti o pé Estacionamento, cuidado! Não, meu filho, bota aí Peraí, meu filho, bota aí O helicóptero vai embora, cara. Me esquece, mano. O helicóptero está aqui, cara. O helicóptero está aqui. 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 Olha o nosso carro. Que louco, mano. Olha só. Está muito ruimzinho ali. Opa. Mete bala. Mete bala. O helicóptero está aqui. Vai aparecer mais alguém aqui, mano. Opa. O tirador lá em cima. E. 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 Entregou-lhe a salva! Certo, vato! Só não conte pra ninguém onde você ouviu isso. Aquele carro entregou um helicóptero de suprimentos. Vamos sequestrar e entregar pros rebeldes. Tudo importante faz isso. Traga o gerador pro chão! Espera! Homem ferido! Caraca, mano, que isso? Nossa, cara! Homem ferido! Homem ferido! Acredita, um plebeiro! Digo, uma vez eu conheci uma garota que fazia várias coisas com pepinhos se você pagasse 100 pratas. Mas imagina você pagar 800 pratas e elas compie... Porra, troca o gerador! As duas são bem viradas desse lado do empador. Eu não estou conseguindo enxergar o cara direito, cara. Ah, acertei! O filho da mãe! Ajuda, ajuda! Caraca, mano! O cara subiu ali! Vamos usar nosso drone aqui então, mano. Tem vários inimigos aqui, cara. Tem um carinha aqui, não tem. Ali, olha. Eu estou vendo outro alvo. E com esses são três. Eu meio que coloquei o silenciador na arma, cara. É melhor pra matar esses caras. Alvo no telhado! Alvo no telhado! Tem vários inimigos aqui. Beleza! Ah, que isso, cara! Pô, mano! Mentira! O cara me viu! O cara me viu! Que isso! A bola está passando por dentro do cara! Que fim, mano! Isso que é ruim! Ah, que isso, mano! A bola está passando por dentro do cara! Não vai ser ruim! Lá, garoto! Toma! Caraca, cara! Que bate, mano! Os meus amigos, cara! Cadê? Que merda! Está subindo aqui, olha. Que merda! Você quer arrebentar? abri fogo os caras, tipo a gente ta tomando bala aqui os caras só atiram se eu mandar que isso opa, tem um atirador lá longe não ta pegando daqui ta boa rapaz vamos ver nosso drone aqui de novo cara que marca assim maluco peguei um tem um aqui marcando o alvo ta perto de uns moradores temos que entrar aqui quando quiser homem ferido peguei outro alvo homem ferido homem ferido não posso fazer nada com você agora não homem ferido homem ferido os dois estão feridos ele é a história beleza opa aqui o carinha aqui ó alvo marcado ele está perto dos civis um dois 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 três um dois três um dois 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 um dois dois Morre Cadê essa merda aqui? Bota a cara pro filho da mãe Cadê? Ah, sério, cara Vai carregar nessa hora Cadê? O maluco sumiu Aqui, ó Morre Vai um por um, vai um por um, mano Não tem pressão, não Tem um outro lado, ele não bota a cara de jeito nenhum Aqui, ó Calma Isso que é morte Tudo limpo Como vocês estão? Mortos quase, né Ah, porra Que tal não me deixar levar tiro na próxima vez? Valeu Maldição Opa O que é isso, mano? Tem mais gente aqui? Falou que o bagulho tá limpo Fogo Fogo, fogo, fogo Puta que pariu Caraca, mano O cilindro é onde tá vindo tiro, mano Ah, fala sério Não fala que é helicóptero não, mano Vamos lá Vamos lá saquear o caminhão Tudo limpo Granada Esplode aí, ó O carro desplode Tudo certo aqui Podemos prosseguir Saquear o caminhão Não quero saquear o caminhão, não Barra limpa aqui Cadê, maluco? Vamos invadir aqui a casa do Pablo Escobar Helicóptero da Unidade, em patrulha O perico não tá aqui Procurem qualquer informação que puderem Concluí alguma coisa Uma antena fractal, talvez O maluco tem DJ e tudo, ó Equipamento de som, TV de tela plana Esse cara vem de bobeira, não Mano, o cara tem até molezinho, ó Ô, ô, ô Tá correndo por quê, meu filho? As pessoas já estão bem assustadas E vai molezinho aqui, ó Vamos ver no mapa aqui Nossa nova missão Temos que liberar mais uma missão Beleza Galera Vamos fazer o seguinte Vamos ficar por aqui hoje Espero que tenham curtido a gameplay Curtindo? Deixe seu like Deixe seu comentário aí no vídeo também Que ajuda demais o canal Muito obrigado mais uma vez Pelos novos inscritos É... Que vocês podem continuar com a gente aí Com muito e muito tempo É... Vou trazer em breve aí o próximo episódio Fique com Deus E até a próxima Valeu Falou